Bem, aqui é o centro de Aruba, parte de turística, patinete. Ventando. As coisas daqui fecham meio cedo, né? Meio não, cedo. Para um lugar turístico, né? Fizeram a largura de placa solar, olha, que maneiro. Fim. 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 O relógio está atrasando. Não adiantado. 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 Você viu algum negócio desse ali para pagar o estacionamento? Não adiantado. 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 Isso é o cassino aqui. Olha, tem as lojas. As lojas caras 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 As lojas caras